Olá minhas seguidoras, hoje estou aqui para mais um vídeo e hoje o vídeo é a respeito de uma carcela da camisa, né? Então hoje eu vou ensinar essa parte aqui para vocês, como fazer isso quando for confeccionar uma camisa, tá? Então nós vamos já começar o vídeo aqui, nessa parte. Então aqui eu vou fazer um pedacinho de tecido aqui, então aqui é o seguinte, nessa parte aqui bem final aqui, porque aqui onde vai a coisa era um pedaço da manga de uma camisa, então aqui nesse finalzinho a gente mede desse ponto aqui, deu 10 centímetros. Então a gente abre na camisa, que aqui é o punho da camisa, então você abre ele 10 centímetros, tá? Abriu 10 centímetros. Aqui você não faz nenhuma dobradura, mas aqui do lado de cá você dobra, dobra do lado, vai ser do lado, deixa eu ver, acho que é o lado esquerdo, é o lado esquerdo. Você dá uma dobrada aqui e passa uma costura aqui, aqui não, porque aqui a gente vai prender, começar a prender aí, essa parte aqui, tá bom? Então esse aqui é um tecidinho, esse aqui é um tecidinho que você pega, ele tem, deixa eu marcar, pra fazer esse aí, ele tá com, deixa eu abrir inteiro, pra mostrar, ele tá com 6,5, ele tem 6,5 de largura. De comprimento, ele vai ter, aqui ó, daqui, aqui, aqui inteiro, no comprimento inteiro, ele tem 16 centímetros, tá? Então, faz uma beiradinha de meio centímetro, aqui um centímetro desse lado, aqui deixa meio e depois de feito isso aqui, você passa, divide ao meio e faz um biquinho aqui, ó. Aqui, você dobra aqui e dá mais uma dobrada e passa, você dá uma passada. Aqui do lado do avesso, você vai deixar um tantinho aqui, assim, ó. Por quê? Porque nós vamos colocar, essa parte vai ser colocada aqui. Então, vamos lá. Ó, essa parte aqui, ela é mais larga, ela tem um centímetro aqui, ela tem um centímetro aqui, então, nós vamos costurar aqui. Direitinho aqui. Pronto. Perfeito. Depois que a linha vai, logicamente, vai passar na máquina. Então, agora, nós vamos costurar essa parte aqui, que eu expliquei pra vocês, né? Da carcela. Vamos costurar aqui, vamos costurar aqui, esses 10 centímetros que foi medido, tá? Da abertura que se foi feito. Então, vamos costurar aqui. Vai até esse finalzinho aqui. Ó, costurou. Vai tirar com os alinhavos, né? Pra não atrapalhar. Tira todo o alinhavo. E foi feito. Certo? E pronto. Ó. Agora, ele tá costurado, né? Costurou esses 10 centímetros que foi medido. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Agora, esse outro lado, é só virar a parte, né? Você pega um centímetro e meio, e vira, e passa uma costura. Pra fazer o acabamento do lado esquerdo. Bom. Então, agora, vamos lá. Agora, ficou assim. Então, tá bem dobradinho, tudo marcadinho. Agora, essa parte aqui, esta parte, nós vamos deitar em cima desta outra parte aqui, tá? Pra poder fazer aqui, o pesponto aqui. Ok? Eu vou pegar minha agulha e já volto. Bom, agora, tem que pespontar aqui, né? Então, já foi feito toda aquela parte que costurou lá dentro. Agora, vamos pespontar. Então, essa parte aqui, essa aqui, ela vai até aqui. Até vou pôr uma agulha aqui, pra vocês poderem ver. Aqui, ó. Até aqui. Então, a parte de cima, ela vai ser até aqui. Certo? Então, vamos lá. Vamos colocar, então, essa costura aqui. Então, eu vou vir aqui, vou pôr no avesso, né? Pra fazer isso aqui. Eu vou tirar a agulhinha. Porque vocês marcam 10 centímetros, né? Que foi onde a carcela vai ficar, né? E vamos fazer isso aqui. Bem na beiradinha. Vai colocando o pesponto aqui. Esse pesponto aqui. Ele vai chegando ali no ponto que eu falei. Deixa eu ver o que tá. Aqui. Nesse ponto aqui. Ó. Pronto. Chegou nesse ponto aqui. Ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui. Ó. Tirar a linha. Ó. Colinha. Pronto. Aqui é o avesso. Aqui. É o direito. Agora, o que nós vamos fazer? Agora, tem esse tanto aqui. Que ela vai encaixar assim. Então, deixa eu afastar um pouco. Pra ficar fácil pra ver. Então, essa parte, já fizemos. Agora, essa parte tem que vir aqui. Vai dar a volta aqui. Fazer o piquinho, né? E depois vai também fechar até aqui. Quando chegar aqui, vai passar uma costura assim. De travessada. Na horizontal aqui. Certo? Então, nós vamos... Então, agora estamos aqui, né? Vamos costurar essa parte aqui, ó. Ó. Vai fazer o piquinho aqui. Eu não posso tirar a mão daqui, porque senão, escapa. Ó. Essa mão aqui, ó. Vamos fazer... Fechar o piquinho aqui, ó. Pronto. Chegou aqui, vira pra formar o piquinho. Vai prendendo aqui. Opa. Tá dando pra ver. Assim, vai prendendo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Puxa ali. Aqui. Agora, formou o bico. Agora aqui, ó. Fez assim, assim. Agora, a gente vai vir retinho aqui, ó. Retinho aqui e fechar. Tá vendo essa aberturinha que tem aqui? Essa aberturinha aqui? Ó. Então, nós vamos chegar até aqui. Certo? Vamos pôr aqui. E chegar. Vamos fechar aqui. Então, deixa eu acertar aqui direitinho. Ó. E vai... Costurar. Até onde tá ali, aquela aberturinha. Pronto. 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 Fechou aqui. Então, agora ficou assim, ó. A abertura. Né? E assim. Certo? Eu pus com linha branca pra que vocês vejam como foi feito. Atrás fica desse jeito aqui, ó. Que é assim. Deixa eu tirar essa abertura aqui. Fica assim. Certo? Então, essa aqui foi feita a carcela aqui agora. Da camisa. Agora, o que nós temos que fazer aqui? Vai pôr o punho. Eu vou também colocar o punho aqui pra vocês verem como faz. Tá bom? Deixa eu afastar. Neste lado aqui, vai ter as preguinhas. Tem camisas que tem dos dois lados prega. Né? Mas essa aqui só tem de um dos lados prega. Então, vamos formar a prega. Prega aqui. Eu vou deixar... Deixa eu pegar o meu centímetro. Três centímetros daqui pra cá. Três centímetros. Aqui, ó. Três e meio. Vou deixar aqui marcado. Três e meio. Vamos ver aqui se dá o... Tá certo. Isso. Três e meio aqui. Vou deixar. E vou começar a fazer as preguinhas. Tá? Deixa eu ver se vocês estão vendo. Fazer as preguinhas. Essa primeira preguinha vem em cima aqui do... Vai vir em cima... Da agulhinha. Ó. Põe aqui. Prendo. Tá? Prendo. Já posso tirar essa agulhinha daqui. A segunda... Vem... Aqui. Vai dar mais ou menos... Deixa eu ver aqui. Dois centímetros. Porque você vai dobrar, né? Dois centímetros aqui, ó. Porque vai ser dobrado. Agora vamos por outra aqui. A outra vem aqui. E dobra aqui, ó. Deixa eu pôr mais pra cá. Deixa eu ver onde ela tava. Aqui. E aqui. Vai vir aqui. Vamos ver se ela vai dar certo com o punho aqui. Ó. Então, as preguinhas ficam aqui. Depois assentam. Depois com o ferro, vai assentar ela direitinho aqui. Tá? Então, agora... Vai pôr o punho, né? O punho aqui. Então, eu coloquei. Eu comecei desta parte, onde tem a abertura. Onde é a casinha. Onde faz a casinha. Onde vai se fazer a casinha. Comecei a colocar aqui. E... E comecei a colocar as preguinhas. As preguinhas, assim. Você tem que colocar o tanto que vai dar a volta do punho, né? Porque o punho já tá marcado o valor que tem. Quanto que vai ter. Então, essa parte vai ter que ser encaixada no punho. Aqui. A parte aqui. Deu dois centímetros. Então, o total é dois. Ela dobrou, né? Dobrou aqui. Dois. Você dobra. Aqui deu dois centímetros. Pode dar mais. Pode dar menos. Então, vocês têm que fazer essa parte aqui e encaixar no punho. É assim que eu faço. Faz encaixar. Então, as preguinhas... Tá aí. São duas preguinhas. Tá? Então, eu coloquei assim. Vai, depois vai... E colocou. Aqui vai os botões. Os botões. Certo? Que fica do lado direito. Tá? A camisa vem assim. Ó. A camisa fica assim. E aqui fecha o punho dela. Então, os botões ficam do lado direito. E dá... Certo? Então, agora eu vou alinhavar. Vou alinhavar pra não ficar muito... Muito extenso o vídeo. Tá? Já volto. Nesse pedacinho que falta, eu quero mostrar pra vocês. Então, vocês vão colocando dessa maneira aqui, ó. Certo? Vocês pegam assim. Vou tirar a agulha daqui pra não atrapalhar. Pega bem na beiradinha. E volta aqui também, na beiradinha. Já ensinei no outro vídeo como faz. Ó. Vai aqui. Ó. Se ele ficar muito grande ali, você... Você... Só. Ele tem que ficar bem na beiradinha aqui, ó. Tá? Bem na beiradinha. Pra não ficar feio o serviço, ó. Ele vem aqui, ó. Tá vendo? Porque aqui ele tem que ter meio centímetro aqui. Então, você vai fazendo isso aqui, ó. Joga aqui. Se lá você ver que ficou, tira a agulhinha. Ó. Tá vendo? Ele entra bem na beiradinha, ó. Ó. E volta aqui, ó. Na beiradinha. Então, ó. Ele vem bem assim, na beiradinha. E, ó. E você vai marcando aqui. Ó. Marcando. Aqui, ó. Vai lá, ó. Calha bem direitinho, ó. Ó. Vem aqui. Aqui, ó. Vai pôr também. Deixa eu colocar aqui. Se ele sair fora, coloca, ó. Ó. Ele vem bem nessa beiradinha aqui. Tá? E vai fazendo isso aqui, ó. Ó. Se entrou errado, põe de novo. Ó. Eu tô tirando aqui. Acerta bem a parte aqui. Né? Olha aqui. Puxa bem, ó. Na beiradinha. Põe aqui também na beiradinha. Ó. Tô mostrando os dois lados pra vocês, ó. Beiradinha e beiradinha. Certo? E aqui vai até lá. Até o final. Ó. Vai até o finalzinho aqui. Ó. Aqui a gente vem assim. Ó. Aqui ficou grande. Vamos puxar aqui. Então, aqui tem que puxar mais. A frente tem que puxar mais. Então, vem aqui. Nós estamos lá. Né? E vem prendendo aqui, ó. 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 Certo? E prendendo aqui. Então, ficou assim. Opa, opa. Põe aqui. Então, é isso. Agora, ó. Encaixa bem. Aqui vai encaixar aqui. Né? Porque daí ele faz isso. Se a pessoa tem dois botões. Se ficar muito largo, fica no último. Senão, fica aqui no primeiro. Certo? Tá bem a máquina pra você ver. Ó. Eu vou ficar bem aqui. Tá vendo? É uma coisinha de nada aqui. Bem de nada. Como ela já tá presa. Deixa eu ver aqui. Ela entrou direito. Então, a gente vai puxando assim. Pra ela não errugar. Ela tem que encaixar direitinho aqui. Certo? Tem que encaixar bem. Então, agora tá assim, né? Ó. Feito. Essa parte aqui, ó. Entendeu? Aqui vai os botões. Deixa eu cortar essa linhazinha aqui. Que isso aí for. Então, fica assim, ó. Com as preguinhas. As preguinhas aqui. As preguinhas vocês fazem do tamanho que vocês quiserem, tá? Largura. Porque tem... O que tem que acontecer com as preguinhas é que o punho tem que estar do tamanho aqui. Então, essa parte de baixo tem que ficar do tamanho do punho, tá? Tem que encaixar no punho. Então, aqui está mais uma aula minha sobre a carcela e o punho da camisa social. Tanto masculina, feminina e infantil também. Certo, gente? Então, essa foi mais uma aula minha. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixaram o seu comentário, que é muito importante. Muita gente não deixa, mas deixa o comentário. Qualquer dúvida, vocês me falem lá. Na medida do possível, eu vou atendendo vocês, porque é muita coisa. Então, na medida do possível, eu vou fazendo, né? Porque, às vezes, eu não tenho nenhum material aqui. Então, demora um pouco. Mas não é porque eu não quero atender, não. É porque... Por esses motivos. E não esqueça de dar o like, né? E se inscrever no canal, que é muito importante se inscrever. Porque se inscrevendo, vai ser possível colocar mais coisas. Até atender pedidos seus, tá bom? Então, até mais e até o próximo vídeo.